É com grande satisfação que a Câmara Municipal de Vitória recebe a todos para a sessão solene em homenagem ao Dia Nacional da Consciência Negra. Convidamos para a composição da mesa os vereadores que são os proponentes dessa sessão, o vereador Anderson Marinho. O vereador Nami Cheque. O deputado estadual Roberto Carlos. Nesse momento, eu gostaria de convidar a todos os convidados que ficassem de pé para que possamos acompanhar a exibição do hino nacional. A Câmara Municipal de Vitória Ouviram doipiranga as margens plácidas de um povo herói cobrado retumbante E o sol da liberdade em raios fugidos brilhou no céu da pátria nesse instante Seu peor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso bem da própria morte Ó pátria, a madre, ó pátria, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um maio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu, ressonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza É as velhas fortes, clave do conosco E o teu futuro espelha essa grandeza A terra adorada Entre outras milhas, Brasil, ó pátria amada Torceiros deste sonho, as mãos gentil Pátria amada, Brasil Pátria amada, Brasil, ó pátria amada, Brasil Deitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e a luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mas na vida Teus risonhos, lindos campos, tem mais flores Nossos vozes, nossos vozes Tem mais vida, nossa vida no teu seio Mais amores Ó pátria amada, ó pátria amada, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lábaro que ostentas é estrelado E diga o verde louro desta flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas segues a justiça clava forte Verás que um filho teu não foge a culpa Nem bem-me quem te adora A própria morte, terra adorada Entre outras milas, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, as mãos gentil Pátria amada, Brasil Nesse instante, os proponentes vereadores Anderson Marinho e o vereador Namichek Farão a abertura dessa sessão solene Conforme o regimento Boa noite a todos Invocando a presença de Deus E a proteção de Deus Dupo oficialmente aberto a sessão solene Em homenagem ao dia nacional da consciência negra Declaro aberto assim a sessão solene Solicitamos ao nosso locutor Mestre Elmoni que faça a leitura do versículo bíblico da sessão A leitura se encontra no livro de Atos dos Apóstolos Capítulo de número 10 Versículo de número 34 e 35 E abrindo Pedro a boca Disse Reconheço por verdade Que Deus não faz acepção de pessoas Mas que lhe é agradável Aquele que em qualquer nação O teme e faz O que é justo Eu passo a palavra agora para o vereador Anderson Marinho A pedido da mesa O Nani Cheque Vereador Estará pronunciando Boa noite meus amigos Minhas amigas Presidente da sessão Vereador Anderson Marinho Deputado Roberto Carlos Deputado estadual Já findando Infelizmente Findando o mandato Perdendo o povo capixaba com isso Um excelente parlamentar E os negros capixabas Um grande canal Um grande porta voz Meus amigos Minhas amigas Essa solenidade É o mínimo que a cidade pode fazer Que nós estamos fazendo Em nome do Poder público municipal É o mínimo que a nossa cidade pode fazer Todos os anos O mínimo Para que A consciência negra No Brasil Ela Ela Mantenha A visibilidade Crescente Porque Esse dia Essa homenagem É parte de um amplo movimento Que Que enfrenta um desafio Nacional É um desafio Da nossa nação Muitas conquistas Foram Obtidas Ao longo De muitos anos De luta Do movimento negro E do povo brasileiro De maneira geral Mas muitos desafios Ainda estão colocados É uma questão Do Brasil Não é uma questão do negro É uma questão Do Brasil É o Brasil Que tem que resolver Esse problema Que se coloca De exclusão De preconceito De discriminação É uma questão Concreta Porque Se traduz em números São os números Que gritam Que saltam A A realidade Todos nós sabemos Que qualquer Avaliação Que se faça Deputado Roberto Carlos No Brasil Qualquer avaliação Que se faça Os piores números Estão relacionados Aos negros No nosso país Por isso que Esse é um problema Nacional É só olhar É só olhar Os números Do analfabetismo Do analfabetismo Os números Dos presidiários De presidiários Os números De explorados Que ganham menos Os números Dos que moram Em piores condições Os números Falam por si No plano salarial Os números Na presença Na universidade Na escolaridade Os números Gritam Saltam A realidade Então Por isso que a gente Pode dizer que é uma Questão concreta Que está colocada Não é uma opinião Não é um conceito Não é nada É uma questão concreta Que o Brasil enfrenta E que o Brasil O problema é brasileiro Não é um problema Dos negros É um problema brasileiro Por isso que a cidade Nossa Tem que trabalhar Muito Para superar Esse desafio Por exemplo Nós temos aqui Uma composição Absolutamente Inadequada Que não guarda A menor proporção Com a população negra Da nossa cidade Temos um vereador Negro Que é o vereador Anderson Marim Que traz para cá A problemática Que traz para cá Também as vitórias Que traz para cá A luta É o único vereador Negro Dessa casa E lá na Assembleia Legislativa Também a composição Não é muito diferente Não é Roberto Carlos Nem no Congresso Nacional Quer dizer Nos centros de poder Nos centros De decisão A presença Física A presença Da consciência Ela é diminuta Ela é mínima Em geral Na legislatura passada Nós tivemos aqui O bravo Vereador Juarez Mas que não está Nessa legislatura E será que na próxima Batalha eleitoral Também o povo de Vitória Que tem uma composição Muito diversificada E muito diferente Da composição Que é refletida Nessa casa Será que não teremos Mais negros Porque não é só O problema da eleição É o problema É o problema da decisão Já foi falado aqui No governo passado Sem querer culpar O governador Renato Casagrande Os governos estaduais Que tomam posse Vem aí um Para tomar posse Agora As prefeituras Qual é a composição Dos negros No secretariado Qual é a composição A presença De negros Nos órgãos estaduais No Ministério Público No Poder Judiciário No Parlamento Fica isso Fica nítido Mas também Nos outros órgãos Estaduais Federais Nas instâncias todas De poder Do nosso país Por isso que É uma caminhada Longa Mas que Vem sendo feita Essa sessão Ela De certa forma Contribui Porque é a cidade Parando Um dia Solenemente Para tratar Desse tema Só para encerrar Vereador Vereador Anderson Marinho Nós Nós temos aqui Uma ideia Viu vereador Deputado Roberto Carlos De Suprimir Um feriado Porque A lei federal Fala que A cidade Só podem Ter Quatro Feriados Nós vamos Tentar aqui O vereador Antes do Marinho É que vai puxar Tentar aqui Suprimir o feriado De 23 de maio Colonização É aniversário É aniversário de Vila Velha Então lá Se justifica O feriado Nós temos O nosso feriado Aqui Que é 8 de setembro Mas essa colonização Inclusive Ela é questionável Porque Foi quando O colonizador Chegou aqui E conquistou E conquistou a terra Dos índios Aqui E depois Trouxe Os africanos Para trabalhar Na condição De escravo Aqui Então Será que Essa colonização É uma data Que merece De fato Um feriado Por que Não substituir Pelo feriado De novembro Que já existe No Rio de Janeiro E em mais De mil Cidades brasileiras Em mais De mil Cidades brasileiras Eu vi esse número Na internet aqui Mostrei até O vereador Antes Marinho Mil cidades Mais de mil cidades Nós somos 5.500 municípios Pelo menos Mil cidades 10% Das cidades brasileiras 20% 20% Das cidades brasileiras Já obtiveram Essa conquista Então Essa Talvez seja A notícia Que nós podemos Né Vereador Antes Marinho Colocar Que nós vamos Suprimir Vamos tentar Com apoio da Câmara Do prefeito Também Suprimir o feriado De 23 De maio Que é Data da Chegada Do europeu No nosso território Se justifica Um feriado Em Vila Velha Que é o dia De Vila Velha Bem Mas que Não Não tem Importância Para a vitória Guardar Esse dia Como feriado Pelo contrário Nós podemos É uma É uma troca Interessante Substituir A data Da colonização Pelo dia Da consciência Negra Acho que a Câmara Vai cumprir Vai cumprir Um bom Papel Muito obrigado Nesse momento Também Nós queremos Ouvir o Vereador Anderson Marinho Boa noite a todos A imensa satisfação De reflexão De reflexão Onde No dia 20 De novembro É feito Uma reflexão Nacional No Brasil Da consciência Negra E os números Não são tão Animadores E de soltarmos Fogos Porque os números São negativos Para nós A recente Notícia Nesse ano Em curso Onde Jovens Assassinados Foram Aproximadamente Novecentos E oitenta E um Jovens Assassinados Desses Que foram Assassinados Oitocentos E noventa E dois Negros Noventa Porcento Foram Negros Assassinados Então isso não é motivo De se comemorar É uma reflexão Da consciência Do que O estado O município E a federação Precisa De fato Cumprir As legislações Outro Exemplo Não é só Com a juventude Nos atendimentos Do SUS Deputado O nosso sistema De acordo Com os números Do Ministério Da Saúde Fala Que a mulher Negra Que a mulher Negra Ela Quando ela é Atendida Ela é atendida Ela é atendida Assim ó Muito rápido Em relação A mulher Branca Isso me parece O que foi relatado Pelas notícias Veiculadas Em mídias Impress Onde um professor Nós não estamos falando De uma criança Estamos falando De um professor Que a escolher Ser atendido Por A Ou B Opa A ou B não Ser escolhido Pelo médico Negro E ele não falou Currículo Se é mestre Se é doutorado Não Ele falou negro Então ele falou De pele Ele não falou De currículo Ele não falou Se a pessoa Estudou Ou não estudou Ele falou De pele Então realmente Vivemos No dia a dia O racismo Que está Dentro das universidades Dentro dos municípios Dos órgãos públicos Municipais E federais Que no dia a dia Temos Que esbarrar E aí tem a liderança Comunitária José André Negro Lá da comunidade Do bairro São José Foi ex-líder comunitário Liderança Nato da região Sabe dessa dificuldade Tem o Neno E outras militância Eu fui assessor Deputado Roberto Carlos Do Ballarine Galego Branco Mas respeitava Os movimentos Sociais E os movimentos negros Tanto que não tinha um só não Eu era um dos negros No gabinete dele Tinha Valneide E outros Que ele abria O acesso Para a militância Negritude E quando eu saía Deputado Para ir nas agendas Oficiais Ele saía Do carro Eu também saía Do carro E quando era festa Que precisava de convite Ou qualquer outra coisa Ele passava E a pessoa Eu chegava Atrás E ela falava assim Cadê o convite? Não, eu sou assessor do Ballarine Eu tinha que buscar o Ballarine Lá dentro Para ele me liberar Porque ele achava Que nem Que era segurança Que fosse a qualquer outra pessoa Mas menos assessor E do prefeitura municipal De Vitória Que é a capital E o município que mais arrecada Eu convivi com isso Durante a minha assessoria Quando eu era assessor Do Ballarine Quando eu era vice-prefeito Então é um momento de reflexão Mais um momento de reflexão Onde podemos Que essa Câmara De Vitória Junto com a lei federal Avançou Com as cotas Do concurso público Foi aprovado Por essa Casa de Leis Em unanimidade E o prefeito de Vitória Sancionou A cotas De 20% Para o concurso público Mas isso Não é o suficiente Isso não é o suficiente Queremos E aí como Martin Luther King Eu tenho um sonho Que não só o município Mas como o governo do estado Também possa ter Não só o secretário Mas vários secretários negros Mas não é Para colocar como muleto E para dizer que tem Mas que as políticas públicas Efetivas Verdadeiramente Possam Se enraizar Dentro dos órgãos públicos Que possa gerar respeito Com aquelas pessoas Menos favorecidas E hoje Novamente Os veículos de comunicação Coloca Através Do índice de desenvolvimento humano IDH Que Vitória É uma das capitais Melhores Para se viver Se pegarmos Se pegarmos Todos Os bairros São bairros nobres Onde concentram A cor Branca Onde o índice De IDH Que seria O local Melhor Para se viver Que fala Cidade de Vitória Os índices São os piores Aí é a região Da Grande São Pedro É a região Da Grande Maruípe É a região Da Grande Santo Antônio É a região De classe média Baixa Onde concentram Os maiores Grupos De negros Entre mulheres E homens Dentro das faixas Etárias De idade Aí nós Enxergamos Duas Cidades Falamos De duas Cidades Esse índice Mostrou aqui Duas Cidades A própria Eleição A própria Eleição Da atual Da Dilma Mostrou no mapa E foi o índice Justamente de hoje Deputado Que saiu A região Do centro De Vila Rubim Até a região De Maruípe Onde Dilma Ganhou Entra nos índices De pobreza E onde concentra Maior negros E negras E a outra região Da zona 052 Que é a região Praia do Canto Mar da Praia Bento Ferreira Camburi Jardim da Penha Onde Aécio Ganhou É onde Que se fala E concentra A qualidade De vida Da cidade de Vitória Eu enxergo Que temos Um problema Temos um problema Aí falta A igualdade A desigualdade Ainda Está na cidade Então nós Não podemos Comemorar Mas hoje É momento De reflexão E hoje aqui Vamos reconhecer Alguns militantes Desse movimento social Que briga Por espaço Não briga Por brigar Mas de valer a pena De seu espaço Ser reconhecido E de valer a pena Que possa ser Para os netos E bisnetos E aqui hoje Eu E o vereador Namichek Com a presença Do deputado Roberto Carlos Vamos homenagear Militantes Femininos E masculinos De movimentos populares De gêneros E raça Que discute A cada dia Racismo Zero Que possamos viver A cada dia melhor Que possamos viver Uma cidade De igual Mas igual Em todos os sentidos Em termos de salário Em termos de justiça E a justiça É feita A partir De pequenas coisas Através desse reconhecimento Que a Câmara de Vereadores Esse vereador Que vos fala Junto com o vereador Namichek É esse singelo Reconhecimento Que a Câmara dá Que vocês vão receber Quando vocês olharem Dentro das suas casas Aquele certificado Vocês vão reconhecer E vão ver Que Nos No reconhecimento Do que vocês já fizeram Pelos movimentos populares Mas isso Não é só para olhar É para ensinar A todas aquelas pessoas Que possamos ter Um racismo zero Muito obrigado Um beijo no coração de todos Convidamos nessa noite O deputado estadual Roberto Carlos Para sua Saudação Como eu estou com dois momentos De saudação E depois A fala final Não é isso? Eu vou fazer a saudação daqui Agradecendo profundamente A Câmara de Vitória Na figura desses dois Grandes vereadores O Banderson Marinho E o Namichek Primeiro A mais uma realização De uma sessão solene Homenagem A consciência negra O Espírito Santo Junto com Bahia Alagoas Pernambuco Maranhão É um dos estados Que tem a maior presença Da população negra Na federação No entanto Parece que No Espírito Santo As coisas em relação Ao nosso povo Ela anda Numa velocidade Menor do que Em outros estados Nós temos Tivemos agora No dia 20 de novembro Feriados Feriados em São Paulo Rio de Janeiro Porto Alegre E o Espírito Santo Quando você fala E fazer um feriado No dia 20 de novembro Você tem de imediato Uma reação Mas eu tive a oportunidade Aqui na Câmara de Vitória Vivendo e aprendendo Ter uma pequena aula De história De como você substitui Um feriado Do colonizador Por efetivamente Um feriado De um povo Trabalhador Que ajudou Com sua mão Com seu suor E com seu sangue A construir Não só essa cidade Mas construir essa nação Então Esta proposição Que sairá aqui Na Câmara de Vitória De feriado Dia 20 de novembro Nós saudamos Essa proposição E vamos replicá-la Lá na Assembleia Legislativa Para ser feriado No Estado do Espírito Santo Porque é fundamental Que o dia 20 de novembro Seja um dia de reflexão Assim como é O dia Assim como é O mês de novembro É um mês de reflexão É um mês que nós Podemos fazer Um balanço Da nossa luta Eu vou ter oportunidade De falar isso Na nossa intervenção No final E quero Sobretudo Parabenizar Eu estou Com um olhar panorâmico Vendo pessoas de guerra Pessoas de luta Pessoas do movimento social Do movimento negro Pessoas que atuam Em diversas áreas E eu tenho certeza Que vocês vão ficar Orgulhosos Em guardar De lembrança A Essa Esse diploma Que receberão hoje Aqui na Câmara de Vitória Porque aqui Fale-se muito mal Do parlamento no Brasil Mas aqui É a representação Do povo de Vitória Eu fui vereador Diz do deputado estadual E aprendi uma coisa A ter respeito Pelo parlamento E respeito Pelo voto Do povo Por que Que eu estou falando isso Que nós tivemos Uma eleição recente Agora no Brasil E tem gente Que não está respeitando A decisão Soberana Do povo Sobretudo Com visão Equivocada De preconceituosa De que o povo Votou errado Não O povo brasileiro Não votou errado não O povo brasileiro Votou naquilo O povo brasileiro Votou Naquilo Que ele Vivenciou Nunca Na história Desse país Teve Tanta Políticas Públicas Sobretudo Para aqueles Que mais Precisam Precisou Um governo Progressista Colocar No século 21 Uma coisa Básica Que é carteira De trabalho Para as Empregadas Domésticas Quem são as Empregadas Domésticas Na sua maioria Se não As nossas Irmãs As nossas Companheiras Mulheres Negras Precisou Um governo Progressista Para colocar Cotas Raciais Nas universidades E no Serviço Público Federal Então Nós tivemos Avanços Substanciais Nesses Nesses últimos Anos E o Povo Brasileiro Em sua Maioria Reconheceu Isso Mesmo Que esta Pequena Elite Entenda Que não Mas tem Que engolir Esses avanços E os avanços Continuarão Convidamos Nessa noite Os vereadores Proponentes Dessa Sessão Para que Pudessem Estar De pé Aqui A frente Para Homenagear Os dois Comendamos A Adriana Da Silva Militante Do movimento Negro De mulheres Coordenadora Do fórum Estadual De mulheres Negras Da Secretaria Nacional De gênero Aplausos 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 Convidamos Alcimar Santana Estudante Defensor Do movimento Negro Com sonhos De formações E direitos Humanos Aplausos Alcione Gomes Dos Santos Mãe de Fabiola Jéssica Lucas Cláudio Morador Do bairro São José Onde participa Ativamente Dos primeiros Conselhos Fiscais Da comunidade Aplausos A senhora Carmen PS Da Silva Funcionária Pública Municipal Por quatro Anos Militante Do partido PSB Hoje Secretária Municipal De mulheres Do PSB De Vitória Liderança Comunitária E hoje Presidente Da associação De moradores Do bairro Engenharia O que foi O que foi O que foi O que foi Deuzi Gonçalves Marinho, Deuzi, zeladora, faz parte do Cajun do bairro de Santo André, defensora do movimento negro. E tia do vereador, o Anderson Marinho também. Djalma Gonçalves Marinho, pai da Cristina, pai da Isabel, da Claudiceia e do Djalma, da Rízia e do Djalma Júnior, morador da Serra, trabalha como mineração e indefensor das lutas sociais. Domingos Cardoso dos Santos Filho, liderança comunitária do bairro de Estrelinha, atuando como vice-presidente, um dos líderes e liderizadores do movimento intitulado de Território 5. Gustavo Henrique Araújo, movimento negro diretor do Centro do Estado de Cultura e do Espírito Santo. Pesquisador em Educação Afro-Brasileira. Aplausos Giovânio Barbosa de Oliveira. Morador de Jacaraíbe, servidor público desde 2001, na função de agente de combatente às endemias nos movimentos sociais de militância sindical. José André Pérez da Penha, morador em São Paulo. São José trabalha na Assembleia Legislativa e defende o movimento negro e suas lutas constantes. Janine Hermógenes Nunes Cabral, formada em Direito, casada, mãe de Heitor e de Núbia. Trabalha no PA de São Pedro, mora na região há mais de 20 anos no bairro de Redenção. Júlio César Rogério. Júlio César Rogério, casado, pai de Rodrigo de João, participa do Fórum de São Pedro, vivo e consciente, né? E no ponto de memória da grande São Pedro. Aplausos Aplausos Joaquim César Rogério, morador de Cariacica, estudante de Direito. Aplausos E todos os dias venço obstáculos e venho de bicicleta para a faculdade em um percurso de 42 quilômetros. Vem de bicicleta. E vem de bicicleta, né? E veio também de bicicleta. Luciano Carvalho de Oliveira. Luciano Carvalho de Oliveira. Casado com Angélica, pai do Adriano e da Jennifer, trabalha com reciclagem. Aplausos Maria Anitta Falcão de Oliveira. Bacharel em Serviço Social, graduada em Educação e Afrodescendência pelo Instituto Federal do Espírito Santo, IFRS, especialista em Políticas de Assistência Social pelo MDS. Aplausos 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 Osiel Nazaré Abreu, professor da Rede Municipal de Vitória, formado em História pela Faculdade de Filosófia e Ciências e Letras de Colatina. Aplausos 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 Marcílio dos Santos Mora em Nova Palestina, comerciante e defensor do movimento negro na Nova Palestina Ruth da Rocha Conceição Gestora cultural dentro do terceiro setor, coordenadora e participação da terceira idade em Cariacica Vencedora do prêmio Secult com o projeto Laço da Cultura Graças a Deus Rose de Sá, estudante de direito, microempresária no ramo de estética Especializada no ramo de cabelos afro, moradora do centro de Vitória Suelir da Silva Moura Suelir da Silva Mendes, moradora do barco da Ilha das Caieiras Foi conselheira municipal de saúde, esta conselheira municipal, está conselheira municipal de mulher Desfiadeira de Siri, presidente das mulheres da Ilha das Caieiras E foi a primeira mulher, presidente do Racing Futebol Clube Racing Futebol Clube Claudemir Souza Claudemir Souza O senhor Adilson O senhor Adilson veio representando o Claudemir Dimitri Ribeiro dos Santos, pastor, morador da Serra, apoio o trabalho do BBJ, trabalho social, pessoal do Instituto do Cabema de Estado, que é um ministro, debaixo do papel do Mar見 romp corpinnen da Silva, as profesion grande quevatensões senais Ketor. com dependentes químicos e defensor do movimento negro. Vilmar Pinheiro Fernandes, casado pai de Isaac, morador da Nova Palestina. Obrigado. Valdemir Adrelino, professora da Rede Municipal, responde pela coordenação de políticas de promoção de igualdade racial na gerência da política de promoção da igualdade racial na Secretaria de Cidadania de Direitos Humanos. E por último, Roberto Carlos Teles Braga, graduado em Geografia pela UFES, deputado estadual, segundo secretário da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado e autor do projeto que destina 20% das vagas do concurso público. Convidamos, nessa hora, o deputado estadual Roberto Carlos para o discurso. Em nome dos homenageados, nessa noite. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Saudar, mais uma vez, o Anderson Marinho, que preside essa sessão, um proponente, um dos proponentes dessa sessão, dessa belíssima sessão, e o nosso vereador, Namicheker, que é um companheiro que nós temos um grande respeito e carinho, ele que é jornalista e um lutador da causa dos direitos humanos, da causa do negro, das mulheres. Eu queria aqui, rapidamente, parabenizar a Adriana da Silva, Alcimar Santana, Alcione Gomes, ao Carlos Marcos, Carmen da Silva, Claudemir, Dimitri, Deuzi Gonçalves, Djalma Gonçalves, Domingas do Santo, Domingos Cardoso, Esther Nascimento, Eduardo Pereira, Gustavo Ford, Giovanni Barbosa, José Carlos Balduíno, José André Pérez, Janine Hermógenes, Júlio César, Joaquim Corsino, Jovem Marta Cardoso, Luciano Carvalho, Maria Anitta, Marcio César, Marcílio dos Santos, Ruth da Rocha, Rosiana da Silva, Rose de Sá, Saúl Pereira, Sueli da Silva, Vilmar Pinheiros, Valdenir Almeida, Valdenir Adelino e Osiel Nazaré. São os homenageados e homenageadas desta noite, que estão sendo homenageados pelo que nós vimos através do breve currículo, grande parte são lideranças comunitárias, lutadores do nosso povo, que lutam por melhores condições de vida para a nossa população. O nosso companheiro e vereador Anderson, ele deu o tom, junto com o NAMI, na fala deles, do que representa esse 20 de novembro, ou esse mês da consciência negra. É evidente que isso nos remete à luta dos Palmares, à luta de Zumbi dos Palmares, que era uma estratégia que a população negra encontrou para resistir à escravidão, era a fuga e se organizar numa comunidade conhecida como Quilombo. Essa foi a estratégia, num momento histórico, que permitia essa estratégia. Basicamente, mais de 300 anos depois, nós temos hoje outra estratégia. Acabou a escravidão, mas nós ainda vivenciamos as sequelas, as cicatrizes da escravidão. É evidente que todos nós sabemos que a escravidão, o fim da escravidão, o término da escravatura, ele não representou inclusão, ele não representou política de inclusão para a imensa maioria da população negra. E é por isso que nós temos os indicadores que são mostrados e foram falados aqui pelo vereador NAMI, quando você olha a fila do desemprego, o maior percentual é da população negra, quando você olha para a população carcerária, a maior população é a população negra, quando o nosso companheiro e vereador Vanderson Marinho fala dos jovens que estão sendo assassinados, não só em Vitória, não só na Serra, não só no Espírito Santo, mas no Brasil, a maioria é negra, porque nós estamos falando das cicatrizes da escravidão. Então, hoje, em plena democracia, nós temos armas suficientes para lutar contra as consequências da escravidão. A primeira arma, e que é fundamental, é o voto, mas ela não é a única arma. Os alunos da UFES, do curso de Ciências Sociais, eles demonstraram que nós temos outra arma fundamental para combater o racismo, sobretudo o racismo institucional, que é a mobilização. Que é a manifestação, principalmente com a sociedade solidária, que não permite mais, que não permite mais o racismo e não permite mais o apartheid da população negra aqui no Brasil. É bom a gente ver como que nós estamos avançando. Porque se nós não tivermos a dimensão dos nossos avanços nos últimos anos, nós não vamos entender por que que aqueles que sempre lutaram para que as coisas continuassem como estão, ou seja, os conservadores, por que que os conservadores, eles estão tão agitados? Eles estão agitados, eles estão contrariados, porque nós estamos avançando. Quando o goleiro Aranha, goleiro do Santos, sofreu injúria racial no jogo entre Santos e Grêmio, na Arena do Grêmio em Porto Alegre, Pelé, que é um negro que todos nós respeitamos, e eu o respeito como cidadão negro, ele falou uma coisa que foi muito criticado. Ele disse o seguinte, poxa, mas se nós fôssemos parar de jogar e parar o jogo pelas ofensas que nós sofremos na década de 50, 60, a gente não jogava. E as pessoas falaram, mas como é que Pelé fala uma besteira dessa? Não, não é uma besteira não. É verdade. Na década de 50 e 60, 70, 80, 90, eu que frequento estádio de futebol, eu já ouvi muitos falarem o seguinte, é coisa de macaco, como um jogador negro cometia uma falta ou cometia qualquer erro. Só que nós não estamos mais calados. Nós não estamos mais calados. O Aranha, quando ele não abriu mão, não abriu mão de contemporanizar, como foi pedido por alguns veículos de comunicação, para que retirasse a queixa, ele não aceitou. Foi pedido por dirigente esportivo, para que ele tirasse a queixa, ele não retirou. Por quê? Porque agora nós estamos formando negros, cidadãos, cientes de que esse país, ou é para todos ou não é para ninguém. Quando os jovens da Universidade Federal do Espírito Santo saíram, se retiraram da sala de aula, por um professor que manifestou ali o seu total desprezo com a luta de um povo pela conquista, imagine o que é para uma família de negros ter um médico, ter um filho médico. Nós somos negros. Lá, meus irmãos, nós conseguimos chegar à universidade a duras penas. Eu sou professor de pré-vestibular. Eu sei a dificuldade que sempre foi dos meus alunos passarem em medicina. Eu já tive bons alunos, excelentes alunos, que passaram em medicina no terceiro vestibular. Alguns no quarto vestibular. Alguns não conseguem passar e vai para outros cursos. Você imagine o orgulho de uma família, orgulho de um bairro, orgulho de um povo colocar um negro na universidade. E dentro dessa própria universidade, a gente ouviu um professor, dito doutor, dizer que entre um médico branco e negro, ele prefere o médico branco. Isso demonstra que nós estamos avançando, porque nós estamos incomodando. Nós estamos incomodando. É evidente que tem muita gente que ainda não engoliu a carteira assinada, a carteira de trabalho para as suas empregadas domésticas. É evidente que tem muita gente que ainda não engoliu as cotas nas universidades brasileiras. É evidente que tem gente que preferia, na época em que as pessoas eram exploradas por um aluguel extorsivo, ao ter hoje a dignidade de, através das suas prestações, ter acesso a casa digna do sistema habitacional. É isso que está acontecendo no Brasil. E se Deus quiser, e ele quer, nós vamos transformar esse país num país digno e num país bom para se morar. Por quê? Porque esse país, ele é único. Ele é único. Os negros nos Estados Unidos representam menos de 15% da população. Nós temos uma população, a segunda maior população de negros do planeta. A primeira é da Nigéria. Só que tem uma diferença. A diferença é que o Brasil, ele tem quase 50% de negros na sua composição. Ele tem quase 50% de brancos na sua população. É o único país no mundo que apresenta essa configuração. Portanto, esse país, eles têm muitos milhões de brancos solidários que querem que os negros consigam aquilo que todos nós entendemos de ser justo. Uma escola, uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, uma segurança pública, aonde o policial faça uma batida policial na Praia do Campo, da mesma forma que faça lá em São Pedro ou lá em Feu Rosa. Que o serviço público funcione da mesma forma para quem é branco e para quem é negro. A nossa luta é uma luta contra o preconceito, sem sombra de dúvida nenhuma. É uma luta contra o racismo, sem sombra de dúvida nenhuma. Mas é, sobretudo, nesse momento, uma luta para melhorar as condições, sobretudo do serviço público. Porque quem é que mais acessa o serviço público, a escola pública, a saúde pública? É a imensa maioria negra. E quando você melhora esse serviço, você vai elevando a população negra para uma classe social, que nós podemos chamar de classe média, aí ela vai aumentando a sua capacidade de informação e aí ela vai fazendo as transformações, que são as transformações que nós estamos vivenciando hoje. Eu estou concluindo aqui, saindo extremamente alegre. Por quê? Porque a Câmara de Vitória, ela conseguiu equilibrar. Ela trouxe o professor Gustavo, que é professor reconhecido lá no IFES, outros professores da rede municipal, mas trouxe, sobretudo, também as lideranças comunitárias. Aquelas pessoas que fazem a diferença lá na comunidade. Eu, quando fui vereador, e aí ainda como deputado, eu me relaciono muito com lideranças comunitárias. E a liderança comunitária é duplamente penalizada. Primeiro, que ela tem uma representação dada pela sua população e ela não é remunerada, e ela é muito mais cobrada, às vezes, muito mais cobrada, do que um deputado que anda de carro, chapa preta, com telefone pago pelo povo, no ar-condicionado. Então, quando a Câmara de Vitória reconhece que a liderança comunitária, e, sobretudo, uma mulher, que estou vendo aqui na minha frente, que é uma mulher negra, que batalha pela sua comunidade, batalha para cuidar dos seus filhos e dos seus netos, nós estamos dizendo que esse parlamento, esse parlamento entendeu o que é a essência do 20 de novembro. O que é a essência da promoção da igualdade racial? É destacar, é dar visibilidade ao negro e à negra, sobretudo àqueles que têm nas suas mãos calos de tanto trabalhar, de tanto batalhar para criar os seus filhos, para criar os seus netos, para que esse país possa ser cada vez mais digno, para que essa população negra continue, como dizia o samba, com um sorriso negro, com um abraço negro, porque negro é a raiz. Muito obrigado. Gostaríamos de registrar a presença de Michel Ross Moscou, subsecretário de apoio do trabalho da Prefeitura Municipal de Vitória e secretário municipal de turismo, trabalho e renda. agradecemos a sua presença e passamos nessa hora a palavra para o vereador Hernandes Cheque, para que ele possa encerrar a sessão. Eu vou passar a palavra para o vereador Anderson Marinho encerrar essa sessão. eu agradecendo a presença de todo mundo, agradecendo também a presença do deputado Roberto Carlos, gostei muito do seu pronunciamento, deputado. E, antes do Marinho, acho que é você, é nós, hein? É nós. Agradeço a todos, uma boa noite, agradeço a presença do deputado estadual Roberto Carlos, agradeço a presença do NAMI, tem sido um parceiro, um lutador nas causas do movimento negro. Agradeço a todos, a vocês, que esse dia possa ser uma reflexão para que possamos, a cada dia, orientar e ajudar uns aos outros a termos racismo zero nesse mundo, nesse país. Muito obrigado, nada havendo, nada mais a tratar. Encerrado a presente sessão, agradecemos a presença de todos e uma boa noite. Até amanhã, nossa reunião às 16 horas, nossa sessão ordinária, essa Câmara Municipal de Vitória. Obrigado. Queremos convidar todos os homenageados para que possam estar aqui em cima, junto com os vereadores e o deputado, para que nós possamos fazer uma foto.